Pai, gosto tanto de ti Quero viver sempre contigo Pai, és o homem mais lindo que eu já conheci És meu pai e meu amigo Minha flor que outrora eu plantei Meu amor, princesa dos meus sonhos Tu, oferta platina que Deus me enviou Filha minha, luz dos meus sonhos Minha filha Eu, quero viver contigo a vida inteira Quero encargar-me e desolir a minha velha